Vai fazer a prova no Banco do Brasil e não sabe interpretar as questões de matemática? Então vem comigo, que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender com o método MPP, a matemática, pro Banco do Brasil. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações pra receber conteúdos como esse, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá, vamos começar, galera, a parte de matemática do Banco do Brasil aí, com o curso que tá aí pra sair a qualquer momento. Então vem comigo, ó. E um grupo... Pessoal, primeira coisa, pra você aprender com o método MPP que nós ensinamos, é o que nós chamamos de método dos 50. Mas Renato, que negócio é esse de método dos 50? O que é isso? O método dos 50, galera, é um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já identifica o que o problema quer. E é método dos 50 por quê? Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, vamos lá. Em um grupo formado por 20 mulheres, sublinhei, e 10 homens, há apenas 12 mulheres e 8 homens com mais de 21 anos. Sublinhei. Duas dessas pessoas, duas pessoas do grupo foram escolhidas ao acaso. Se ambas... Então, ó, escolhi duas. Se ambas tiverem mais de 21 anos, então a probabilidade de elas serem de sexos, o que, galera? Diferentes, é. Aí você, meu Deus, mas olha só. 50% da questão está aqui. É probabilidade. Correto? Então, já tenho 50% da questão. E agora, como é que eu vou fazer para resolver isso? Primeira coisa, o meu total não são 20 mulheres. O meu total são 12 mulheres. Por que eu tenho que pegar só as 12 mulheres? Porque ele fala aqui para a gente que duas pessoas do grupo foram escolhidas ao acaso. Se ambas tiverem mais de 21 anos, então eu tenho que olhar só para as pessoas que têm mais de 21 anos, que são 12 mulheres e 8 homens, totalizando 20. Um total de 20 pessoas. Tudo bem? Aí agora, ele quer a probabilidade delas serem de sexos diferentes. Como assim, Renato? Serem de sexos diferentes. Como assim? Vem cá. É homem e mulher. Para serem de sexos diferentes, o que pode acontecer? Pode o primeiro ser homem e a segunda ser mulher, ou a primeira ser mulher e o segundo ser homem. Correto? Eu vou escolher duas pessoas do grupo. E aí, para ser de sexo diferente, é a mesma coisa dele falar isso aqui. O primeiro é homem e o segundo é mulher, ou a primeira é mulher e o segundo é homem. Tudo bem? Essas são as duas situações. Beleza? E aí, vocês têm que saber que, tanto na análise comentória quanto na probabilidade, toda vez que tiver o E, você multiplica, tá bom? Tem o E, você multiplica. E se tem o O, você soma, ok? Tem o E, multiplica. Tem o O, soma. Choribola? Então, aqui tem o E, eu vou multiplicar. Aqui tem o O, eu vou somar. E aqui tem o E, eu vou multiplicar. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vem comigo. Homem, galera, o que eu quero? Primeiro, o que eu quero? Escolher um homem. Quantos homens eu tenho para escolher? Oito, num total de vinte. Correto ou não? Porque eu tenho oito homens, num total de vinte. Choribola? Vezes as mulheres. Quantas mulheres eu tenho? Doze, mas o meu total agora não é mais vinte. O meu total é dezenove. Por que o meu total é dezenove? Porque, ó, um homem já foi escolhido. Então, o total é um a menos, tá legal? Mais, por que mais? Porque apareceu o O. Agora, muito cuidado. Quando você chega nesse novo caso, pessoal, quando você chega nesse novo caso, você tem que lembrar que zerou. Sempre que apareceu O, é um novo caso. Então, volta tudo, tá? Então, vamos lá. Para escolher uma mulher, quantas eu tenho? Doze, num total de vinte. Ué, não seria dezoito, Renato? Gente, é o que eu acabei de falar. Tenho o O, zera tudo, volta tudo para o início. Doze de vinte. Vezes, para escolher um homem, oito de dezenove. Por que oito de dezenove, Renato? Porque eu tenho oito homens, sendo que o total de pessoas agora são dezenove, porque eu já escolhi uma. Choribola? E se você... Vou te dar uma maldade aqui. Você sempre pensa em simplificar, não é verdade? Não simplifica agora, não. Faz só a continha. Olha para cá. Vamos lá. Oito vezes doze é noventa e seis. Vinte vezes dezenove dá trezentos e oitenta. Noventa e seis mais trezentos e oitenta. Mais noventa e seis sobre trezentos e oitenta, né? Correto, homem? E aí, galera, noventa e seis mais noventa e seis dá um nove e dois sobre trezentos e oitenta. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir aqui por dois. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou ver aqui no retorno. Isso fica noventa e seis sobre cento e noventa. Opa! Dá para simplificar mais? Dá. Mas olha para a resposta. Já tem. Então, marco o V da vitória e o gabarito é a letra A. Você não precisa ficar simplificando direto. Essa é a maldade para olhar para a resposta. Essa é a minha resposta. Você não precisa simplificar mais. Letra A. Show. Beleza pura. Zero trauma. Tranquilo, então. Bora lá para a próxima. Próxima questão. Questão legal também. Olha para cá. Para que seja possível administrar as vendas de uma empresa, é necessário estimar a demanda do mercado. Considere que uma cidade tenha 300 mil habitantes que consomem dois sabonetes por mês. Então, olha só. Opa! Calma aí. Eu tenho 300 mil habitantes e eles consomem dois sabonetes por mês. E que a participação da empresa X no mercado de sabonetes é de 30%. A demanda mensal por sabonetes da empresa X é de... Aí você... Ai, meu Deus. O problema é de quê? Está aqui, cara. O método dos 50 te mostra. O problema é de... Porcentagem. Muito bom. Só que, olha só. Você tem que vir aqui. A gente subir em volta, né? Ó. Considere que uma cidade tenha 300 mil habitantes que consomem dois sabonetes por mês. Então, qual é o total de sabonetes, galera? Vai ser 300 mil vezes 2. 300 mil vezes 2 dá 600 mil. Pronto. Esse é o total de sabonetes. Qual o total de sabonetes? 600 mil. Agora, a empresa X, ela fica com 30%. Mas 30% de quem? De 600 mil. Então, é isso que eu tenho que encontrar. 30% de 600 mil. Choribola? Ele quer a demanda mensal. 30% de 600 mil. Aí ficou fácil. Como é que a gente faz para achar 30% de um valor, galera? 30%, a gente sempre vai achar 10% e multiplicar por 3. Achar 10% de qualquer valor é só voltar uma casa. Volta uma casa. Isso daí fica 60 mil. Multiplica por 3. Isso daí vai dar 1, 2, 3, 4. 180 mil unidades. Essa é a demanda dos caras. Qual é o gabarito? Letra D de dado. 180 mil. De novo. Sempre que você for encontrar 30% de qualquer valor, você já faz isso de cabeça, cara. Você volta uma casa, né? Que é a mesma coisa. Você divide por 10 e multiplica por 3. Aí dá a tua resposta. Quanto dá isso? 180 mil. Gabarito. Letra D de dado. Marco o V da vitória. E bora lá para a próxima. Achou? Muito legal, né? Galera, assim, essa aula, eu estou te mostrando todos os caminhos para você arrebentar. Mas se você não botar em prática, não vai adiantar nada. Então, coloque em prática para você ter resultado. Se você colocar em prática, galera, vai acontecer com você igual aconteceu com o Março. Sou aluno do módulo completo MPP. Março Vieira Duarte. Estou aqui para agradecer a vocês, pois em toda a minha vida concurseira, sempre tive dificuldade em matemática. Opa! Sempre tive dificuldade em matemática. E pela primeira vez, com a ajuda de vocês, com as aulas sensacionais de fácil entendimento, gabaritei a prova de assistente administrativo da EBSER, alcançando o lugar 50 na ampla concorrência e oitavo na cota de negro. Muito obrigado por essa conquista. Juntos conseguiremos essa vaga. OBS. Minha esposa errou apenas uma questão de cinco. Graças a vocês também. Rio de Janeiro, Nilópolis. Março, prazerzaço. Prazer. Você que é aqui da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Nossa cidade não, do nosso estado, né? Você é da cidade de Nilópolis. De você ter o nosso estado aqui do Rio de Janeiro. É um prazer saber que nós mudamos a história da tua vida e transformamos a sua vida. Mas sabe por que deu certo com o Março? Eu acredito que deu certo por você. Por que o mapa com você? Porque o Março, ele se dedicou ao máximo pra chegar nesse resultado. E assim, 50% somos nós e 50% são vocês. Se vocês fizerem o seu melhor, assim como nós fazemos o nosso melhor nos cursos, o resultado é esse. Tá aí o Março. Sempre teve dificuldade de matemática e após o isso, veio o gabarito na prova. Então, bora aprender que tem muita coisa boa aqui pra gente. Bora lá, que eu quero que o próximo depoimento seja o seu. Vem comigo. Um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 são de dificuldade média e 3 são difíceis. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem da prova é a ordem segundo a qual as 10 questões serão apresentadas. O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição das dificuldades das questões para ser seguido na montagem da prova. Opa, o critério é esse aqui, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. É pra isso, tá pra cima, ó. É isso aí mesmo. Se fosse numa aula presencial, você ia ter que trocar mesmo. Então, vamos lá. É isso aqui, ó. Esse é o critério para a montagem da prova. Dá pra você ver aí. Bom, ficou pequeno, mas dá pra você ver. Vamos lá. Tá aqui pra baixo. De quantas formas... Vamos lá. De quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido. Então, vamos lá. A questão que pede quantas formas pode acontecer é uma questão de análise combinatória. Uma grande dificuldade do aluno, do mundo, no geral, é saber se é combinação ou arranjo. No método MPP, a gente não fala da forma de arranjo, tá bom? A gente em cima pensando. E a combinação também a gente dá um macete que é sensacional. Agora, se liga. O que você tem que fazer? Se liga. Ele já deu a definição. A 1 e a 2 são fáceis. Então, eu vou botar aqui, ó. Fácil. São 2 fáceis. Vou botar assim que é melhor. São 5 médias. 1, 2, 3, 4, 5. Eu comi aqui. Não tem problema. Média. 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 E são 3 difíceis, né? Difícil, difícil e difícil. Galera, se ele botar a 1 como fácil, ele tem duas questões fáceis. Se ele botar, tipo, a questão X e a questão Y. Se ele botar X sendo a 1 e a Y sendo a 2, é diferente dele botar a Y sendo a 1 e a X sendo a 2. Então, o problema é de você que gosta arranjo. Mas aqui nós vamos fazer com o pensamento. Quantas questões são fáceis? Duas. Então, para escolher a primeira fácil, ele tem duas possibilidades. Agora, quando ele vai escolher a segunda, ele só tem uma. Concorda comigo? Por quê? Para escolher a questão número 1, que tem que ser fácil, eu vou ter duas possibilidades. Por quê? São duas questões fáceis. E a segunda uma. Agora, a média. Para escolher a primeira questão média, eu vou ter 5 possibilidades. Por que eu vou ter 5 possibilidades? Porque eu vou poder escolher qualquer uma das questões que eu separei, média. Para a segunda, eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 3. Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter 1. Tudo bem? E as difíceis? Para escolher a primeira, eu vou ter 3, 2 e 1. Correto? Porque eu tenho três questões difíceis. Eu tenho que ver qual vai ser a 8, a 9 e a 10. E aí vai descendo. Caramba, era só isso, Renato? Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Só fazer isso. Multiplica em geral, tá bom? Aqui vai dar 2 vezes 1, 2. 10, 40, 120, 240. 240 vezes 6 dá 1.440. 240 vezes 6, é isso mesmo. 0, 24, 12. 1.440, é isso mesmo. Então, qual é o resultado dessa bagaça? 1.440, marca o V da vitória na letra D, de dado. Muito bom, muito bom, muito bom. Pegou? Não tem mistério. É você sentar a bundinha e estudar e seguir o método. Vamos para a próxima. Próxima questão. Vamos lá. Vamos lá. Em um grupo de 25 pessoas, sublinho, há 16 pessoas com mais de 25 anos e 17 com menos de 35 anos. Nesse grupo, quantas pessoas tem mais que 25 e menos que 35? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vem cá. Qual é o total? Primeiro, tu está perdido, não sabe nem o que a questão é. Sublinho, tu já sublinhou, separa. Aí, com mais de 25, deixa eu botar aqui, mais de 25, eu tenho 16 pessoas. Com menos de 35, eu tenho 17 pessoas. Aí, eu quero a galera que tem mais de 25 e menos que 35. Repara uma coisa. A galera que tem mais de 25 e menos que 35 é a interseção desses caras, concorda? Vou escrever aqui. A interseção. A galera que tem mais de 25 e menos que 35 é a galera que dá a interseção deles. Então, é um problema de conjuntos. Por quê? Todo problema que tem interseção é de conjuntos, tá bom? Todo problema que tem interseção é de conjuntos. E olha só. Agora, você vai aprender isso a achar problema, a interseção, muito rápido. Sempre que ele pedir a interseção, o que você vai fazer? Sempre que ele pedir a interseção, você vai somar todo mundo. Soma tudo menos o total, tá legal? Você vai somar todos os números que você está vendo menos o total, beleza? Pediu a interseção, soma tudo menos o total. Como assim? A gente esquece o total, né? Eu falo para somar tudo, mas eu gosto de falar que esquece o total. Esqueci o total. Agora, quais números eu estou vendo? 16 mais 17, né? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Vai ser os caras, a interseção, né? É quem eu quero. A interseção, que é quem eu quero. A interseção. A gente esquece o total, soma tudo e diminui dele. Então, vamos lá. Vou somar 16 mais 17, beleza? Agora, quem é o total? 25. Vou diminuir do total, dá 25. Acabou. Em um segundo, tu mata a questão, ok? 16 mais 17, dá 33. Menos 25, isso daí dá 8. Muito bom. Quanto dá isso daí? 8. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Gabarito, letra D. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, né? Show de bola, então? Tranquilo? Então, espero que você tenha aprendido nessa aula. Se você quer mais conteúdo, se você chegou até aqui, é porque você está de parabéns. Porque a maioria ficou no meio do caminho. Natural. Natural. E eu quero quem chega até aqui. Eu quero falar para quem chega até aqui. Minhas redes sociais, você tem mais conteúdo. Segue aí. As do Matemática para passar também. E se você quer ir para o próximo nível, estudar com método MPP no passo a passo, esse é o curso que vai fazer você ser aprovado. É o nosso curso do Banco do Brasil. Tem toda a teoria de Matemática, mais 4 bônus. Ah, e se você sair de tal mudar banco? O curso é atualizado automaticamente. Não tem custo nenhum para você. Se está lá nas regras do curso, o curso é atualizado automaticamente para você. Faz uma coisa. Clica aqui, aqui embaixo, na descrição tem o link do curso. Clica. Vem assistir uma aula do nosso curso. Vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês, tá? E eu estou te aguardando nas aulas do curso. Também aqui no canal, no YouTube, que tem vídeo todo dia, todo santo dia tem vídeo. E a nossa mensagem. Tudo é possível, desde que você dedique seu tempo, seu corpo e sua mente. É isso aí. Olha quem está falando. Michael Phelps. Galera, se você dedicar o seu tempo, seu corpo e sua mente para isso, você vai conseguir. Você quer ser aprovado no Banco do Brasil? Dedique o seu tempo, seu corpo e sua mente. Faça de verdade que a coisa vai acontecer. Acontece mesmo. Diariamente nós vivenciamos isso. Choribola, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Semana que vem estamos de volta com mais aula para o Banco do Brasil. Um abraço. Até lá. Até lá.